Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Stock Car, Internacional Standard Mastercard. Chegou para mim aqui o cartão Stock Car BRB Card. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, chegou aí meu cartão Mastercard Standard Internacional do Banco de Brasília BRB Card. É o novo cartão que eles estão lançando em parceria com a Stockar. Temos aqui vídeos no canal explicando, mostrando para vocês tudo sobre Stockar, lives explicando também sobre esse lançamento Stockar BRB Card. E agora chegou o cartão. Lembrando que você não pode ter mais que uma bandeira Mastercard BRB e mais que uma bandeira Visa no BRB. Portanto, é uma escolha que você tem que fazer. Ficar com o cartão Mastercard do Flamengo, ficar com o cartão Stockar, ficar com o cartão Millennium Capital Mastercard Black, é uma escolha que você precisa fazer. No caso, como eu tenho o cartão Mastercard Gold, eu dei o upgrade para o Mastercard Platinum. Do Mastercard Platinum, eu dei o upgrade para o Mastercard Black Millennium Capital. Então, este cartão já está cancelado, tá certo? Então, é um cartão solicitado na semana da campanha que foi o lançamento oficial do Stockar e aí foi aprovado este cartão internacional standard, tá certo? Bem, nós temos os degraus aí para chegar aos cartões da BRB Card, mas caso você queira solicitar um cartão supremo, premium, que a BRB Card tem, são vários. Só para que vocês saibam, a BRB Card, eles trabalham aí com os cartões, praticamente todos, né? que existem no país. Mastercard Black OAB Nacional, Mastercard Black OAB Distrito Federal, Mastercard Black Flamengo, Mastercard Black Stockar, Mastercard Black Millennium Capital. Esses são os cartões que eles têm aí junto à bandeira Mastercard Supremo Black. Também Visa Infinity Ana Justra, Visa Infinity Millennium Capital. Então, eles trabalham com esses cartões, além do Visa Infinity Ducks de metal. Portanto, todos esses cartões que a BRB Card trabalha. Para solicitar esse cartão, e estocar, você vai entrar no aplicativo próprio da Estocar, entre aí no aplicativo, baixa o aplicativo, estocar, baixa, preenche os dados, em questão de alguns dias, caso seja aprovado, recebe o cartão BRB Mastercard na sua residência. Você não tem como escolher o cartão, se é internacional, se é gold, se é platinum ou black. O próprio BRB faz análise baseada ao mercado, incluindo o Serasa como apoio, e aí, o que eles têm de informação, eles trazem o cartão para você, tá certo? E aí, no caso, vem neste encarte, BRB Stockar, e aí, as informações para quem gosta desse esporte chamado Stockar, tá certo? Bem, o envelope é esse, o encarte é esse também, bem simples, conforme vocês estão vendo. Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre este cartão, veja. No aplicativo, você tem as informações com acesso aos parceiros em pontos, curta aí em tempo real, consulta da fatura dos seus cartões de crédito, adesão de fatura digital, segunda via da fatura digital, notificação de compras, desbloqueio de cartão BRB Card, extratos mensais ou por períodos, últimos lançamentos, lançamentos futuros, atualização de dados cadastrais, rastreio do cartão, parcelamento de dívida, antecipação de parcelamento, contestação de compras, solicitação de cartão adicional e acesso às salas VIPs BRB Club, tá certo? O cartão possui quatro versões, o cartão Standard Internacional, o cartão Gold Stockar Internacional, o cartão Platinum Mastercard Internacional e o cartão Mastercard Black Stockar Internacional. Vamos conhecer agora o Stockar Standard, veja. Anuidade grátis do cartão internacional no primeiro ano, suas compras valem isenção total ou descontos na anuidade do titular, mediante a gastos mensais mínimos. Programa de relacionamento com benefícios e experiências exclusivas. Fatura digital ou por e-mail. Cartão com tecnologia contactless. Pagamento via Samsung Pay. Saque em qualquer caixa, 24 horas ou rede Cirrus. Assistência 24 horas em casos de perda ou roubo do cartão. Programa Mastercard surpreenda, compre um, leve o segundo. Já o cartão Gold é tudo isso que eu acabei de falar para vocês, também com anuidade grátis. Além disso, o cartão te daria assistência 24 horas em caso de perda e roubo do cartão. Seguro de proteção de compra e de preço. Garantia estendida, original. Acesso à sala VIP BRB VIP Club com raio-x privativo. E programa Mastercard surpreenda, compre um, leve o segundo. Já o cartão Platinum muda um pouquinho os benefícios, conforme agora as regras que eu irei falar para vocês. Assistência 24 horas em caso de perda e roubo do cartão. Seguro de automóveis, assistência de viagem, programa Mastercard surpreenda, acesso à sala VIP Club, raio-x privativo, Mastercard Airport concierge, Price Cities e Mastercard Platinum concierge. Além de todos os benefícios que a Mastercard Platinum tem para você também. Agora a versão Mastercard Black. Anuidade grátis no primeiro ano, suas compras valem isenção total com desconto da anuidade titular, programa de relacionamento BRB, fatura digital ou por e-mail e cartão com tecnologia contactless, saque nas redes 24 horas ou ciros, assistência 24 horas em caso de perda e roubo, substituição emergencial do cartão e adiantamento emergencial de dinheiro, seguro perda de bagagem, seguro garantia estendida original, seguro roubo em caixa eletrônica, seguro Master seguros de automóveis, seguro cancelamento de viagem, seguro proteção de compra, seguro médico em viagens, Mastercard Black Assist, Price Cities, sala VIP Guarulhos, Mastercard Airport Experience, fornecido pelo Lounge Key, Boeing Wi-Fi, Mastercard Airport, assistência de viagem, hotel Frazano São Paulo Tarifa Especial, hotel Frazano Rio de Janeiro com desconto, perda de bagagem ou cancelamento de viagem, seguro tratado de xerrim, acesso nos melhores VIPs Lounge do Brasil e do mundo, acesso à sala BRB VIP Club com raio-x privativo, programa Mastercard Surpreenda, compre um leve o segundo. Caso vocês queiram pedir o cartão, basta clicar, peça o seu cartão aqui e preencher os dados e boa sorte. Você pode ter 25, 50, 75 ou 100% de desconto anuidade conforme tabela. Vejam. Tá aí pra vocês, benefícios do cartão BRB Card Stockar. Aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Vamos para a próxima praça então? Ines Lima, um grande abraço. Alex Martins, um grande abraço. Denis Regis, um grande abraço. João Paulo, um grande abraço. Eduardo Rocha, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend